Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu tô aqui com o Black Ops 3, o modo multiplayer. E eu tô aqui com um convidado especial, que é o Mudinho. Dá um oi, pessoal, Mudinho. E aí, galera, beleza? Então, o Mudinho, ele é pica das galáxias em zumbi. Ele é especialista. E eu vou deixar o canal dele aqui no link da descrição. Então, depois desse vídeo, confiram lá e se inscrevam também, que ele tem um conteúdo muito foda. Só que hoje a gente vai trazer aqui multiplayer, uma parada um pouquinho diferente do mundo dele. Ele, pra vocês terem uma noção, nunca jogou multiplayer aqui de Black Ops 3. Ele só jogou na beta. Ele é fã de zumbi, então só joga zumbi, então vai ser bem engraçado. O Kika me obrigou, cara. Falou que se eu não jogasse ela, ela ia me matar. Com certeza. Então, vamos ver o que vai acontecer, porque vai ser bem cômico. Vamos ver. Vou de cuda? Cuda? Vou de cuda. Primeira vez, level 1, vamos lá. Pô, esse mapa aqui é bem legal. Opa, eu coloquei aqui. Cara, eu já joguei bomba sem querer ali, porque eu já tô com um... Nossa, tá tudo trocado aqui. Gente, eu tô fudida. Puta merda. Porque eu tô jogando Overwatch, então, tipo, todos os comandos são diferentes. Então, eu já saí apertando aqui. Alguém matou. Vou dominar 100. Nossa, que lag! Nossa, nossa, eu tô com muito lag. Nossa, eu tô com muito lag. Eu atirei no cara e, tipo, não funfou. Nossa. Nossa, mãe. Nossa, que desgraça. Peguei um. Boa, tá melhor que eu. Cadê tu? Tá atrás de mim? Não sei. Vem aqui, amiguita. Vem aqui, brinco. Cadê tu? Tem uma mulher mesmo? Não, tem um homem. Puta merda, eu sou mulher. Ah, não, mataram a minha parceira. Ah, mentira, velho. Já morri. Muito obrigada. Gente, é muito estranho. É muito ruim jogar de um. Ah, de novo, velho. Nossa, essa corrida é da desgraça. Corrida não. Morte é da desgraça. Até eu me reacostumar. Ai, morri. Puta merda. Passou um cara e o cara desapareceu. Eu tô apertando a L1 pra correr rápido. Só que a L1 não é pra correr rápido. É pra jogar bomba. Aquele Umbrella Corpse. Pô, quando eu voltei pro zombie já tava uma maior diferença. E... Nossa. Calma aí, concentracione, amiga. Pô, tu some, cara. Cadê? Tá chegando na cena. Aê, matei. Peguei, parceiro. Bora, bora que é tudo nosso. Cadê? Cadê a bandeira? É, tinha alguém aqui. Perdemos Alpha. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. Beleza. O mais importante é... Tô com o Vunt aqui. Como é que fala no filme Tropa de Elite? Fatiou. Cadê o seu? Ah, velho. Não viu, pô? Vi, mano. Não, não, não. Fatiou. Tão todos os anos desse filme. Boa, pegamos junto. Perdendo Charlie. Ih, perdemos o Charlie. Não, vamos pegar o Charlie. Nossa, parceiro. Qual é o Charlie? Qual é o Charlie? O Charlie é muito abusado, que até no vídeo dos outros ele aparece. É, não é? Caramba, maluco. Pra quem não sabe, gente, o Charlie também, ele tem um canal, tá? Que é também de zumbi. É... E ele é um mala. Brincando. Não, é verdade. Não, ele é um tralha. Ele é um tralha, mas ele joga bem. É, ele tem recordes nacionais aí. Escapei da bomba. De zumbi. Ele é um gordinho que joga muito bem. Ele joga bem com o Messi também, né? Agora até me superou, filha da mãe. Tô pegando a C, tá faltando pouco. Dois de uma vez, agora vai vir um filha da puta aqui. Sabia? Ih, Rafa, meu controle tá falando comigo. É normal? Não, é, desliga o controle. Isso é um saco. Nossa, cara, eu tô com mania de apertar L1. Não tem nada de L1 aqui, Raquel. Cadê? L1 e Overwatch. Oi, Matinho. Ui. Ah, tá aqui embora, hein? Você. Eu joguei pra frente. Você retornou pra mim? Aham. Não, cara, esqueça, 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 esqueça. Eu não matei, não. Nossa. É, não consegui, eu morrer. Dei assistência, pelo menos. Sai que eu tô atrás. Três conta um. Aí, me desliga. Cuidado, cuidado. Eu fui voar igual uma bíblia, eu morri. Nossa, é, tem esse negócio de voar ainda, cara. Eu tinha esquecido que voa. Tem que ser pica saber voar. Tu sabe voar? Isso aí, mano. Claro que eu sei. Então tu é pica também. Atrás, atrás daqui, volta, volta. Ah, valeu, Matinho. Não deu tempo. Não deu tempo. Ah, valeu, Matinho. Ah, valeu, Matinho. Não deu tempo. Ah, exato. Ah, não, o cara pegou no ardeiro. Ah, não, o cara pegou no ardeiro. Ah, que susto. Ah, de granadeira também, não tinha chance, não. É. Percebi, já, que tem um troca tirador. Eu tô com o camarada aqui especialista, na hora que eu vivo, puta merda. É, também tô. Tu tá de qual? Tô com o arqueiro aqui. Vou voltar. Nem sei, eu acho que eu tô com marcha. Eita, passou um filho da mãe aqui com um carro. Fetido. Porra, Raquel, tô em último no time, Raquel. Que merda dessa? Ah, nossa. Nem fico aqui, Otávio. É, fiquei em penúltimo. Eita, tá. É nóis. É isso aí, o ligador do Nui é isso aí. Pô, mas aí, te falar que no Overwatch eu tô 20 barra 2, 20 barra 5, tô perdendo a linha, velho. Você jogou o Overwatch, né, ou não? Não, nunca joguei. Nunca joguei o multiplayer, cara. Eu comecei a plana, mas depois peguei o jeito, lá eu fiquei muito bom. Muito bom não, né, fiquei bom, jogador bom. Consegui ficar em primeiro, fazer os objetivos, lá eu fiquei muito bom. Exatamente esse lance aqui de voar. É bom tosse, só que lá volta e também tem os poderes. Ficou muito bom o Destiny, eu gosto muito. É, eu já vi bastante gameplay, mas eu nunca joguei, efetivamente. Tipo, eu tenho vontade de jogar muitos jogos, sabe? Só que infelizmente não tenho nem tempo, velho. Dinheiro, obviamente. E o tempo. É, tem que diferenciar o tempo, assim, separar o tempo de gravar e jogar, né? É, é. É, tipo, é, muita gente acha que a gente que faz o vídeo e tal é fácil, a textinha. Porra, não é não, cara. A gente tem que editar, sabe? Tem que ter ideia dos vídeos. Não é tão fácil assim. Caramba, eu fiquei muito noob agora. Porra, eu tô bizarro, velho. Tem que comprar o Overwatch logo. Então, galera, quem quiser dar Overwatch pro Muginho, tá? Ele tá aceitando. Boa. Tô avisando logo, logo, gente. Não tá dando mais fode, eu não consigo mais. Sabe? Eu tô jogando aqui e eu tô pensando no Overwatch, velho. É foda. Overwatch é muito foda. Foda. Ah, não, 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 não. Não, cara, que isso. Me deu uma vesguice total agora. Comecei a desandar. Agora vou ficar 20 barra 4, bebe? Vou até andar com os parceiros aqui pra me introduzir. Cadê tu? Eu tô aqui tentando pegar o objetivo. Não sei se é isso. Boa, boa, boa. Tô tentando tomar bem aqui, né? Que as pessoas esquecem que o objetivo... Existem objetivos, não é só matar vagabundo aqui. Tomei uma ginapada na cara feia. Partiu pro outro lado. É, não tem gente que jogar pra matar. Ainda mais porque esse jogo de objetivo é o cara se aproveita. O cara vai ficar... Ah, vai ficar na bandeira? Vou ficar lá esperando aí. Exato. Ah, matar. Beleza. Toma. A vingança. Vamos ver se eu consigo aqui agora pelo menos pegar esse B. Vamos aí, virar da mãe. Boa. Tem mais alguém aqui? Ah, nossa senhora. Gente do céu. Nossa, gente. Vamos ver se eu aumento depois desse... Essa B aqui é pica de pegar. Tá bem no meio. É, e ela é muito aberta. Ah, meu Deus do céu. Essa realmente vai ser... Terrível. Vamos ver pra um Vant. A gente pode depois tentar pegar os mapas novos, né? Porque esse aqui é mapa antigo. Você tem a DLC do Vant também? Ah, a gente pode gravar também. É, eu tenho a vontade de pegar esse mapa aqui, né? Geralmente, até mais agora no lançamento, pega o mapa novo. É, eu posso... Poderia, na verdade, até ter escolhido só pra mapa novo. Eu que dei mole mesmo. Nossa, cheguei aqui no comboio dos inimigos. Ficou no covil das cobras. Exatamente. Ah, morre mesmo. Meu Deus do céu, velho. Que jogo maldito. Chumbeu o cara primeiro, cara. Ele morri, cara. E eu peguei ele bem no meio. 5 barra... Meu Jesus. Olha o cara aqui. Paralho, quase que ele matou todo mundo. Um cara só. O Jim consegue estar pior que eu? Para. Meu Deus. Nos homens também você joga muito bem. Você jogou muito bem, acredito. Nos homens eu jogo melhor. Normalmente é mais fácil. Bora junto. Pega um cara lá. Pega lá, pega lá. Aí, deixou o cara me matar, Raquel. Pô, para. Matei. Ainda bem, pô. Pelo menos disso. Ah, não, Raquel. Para, você não me defendeu, cara. Mas não sou eu, não. Tô do outro lado. Bom, matei um filho da puta aqui. Recuperação, Dilma. Recuperação. Bora aqui, cara. Ó, aí. Boa. Levou. Mais um, mais um, mais um, mais um. Boa, parceiro. Assistência. Mais um, tá vendo mais um. Matei, mas tem uma assistência aqui. Ah, não. E se eu morri. Ah, filha da mãe. Bom, deu uma melhorada aqui. Como é que? A gente tá um perdendo, né? 146. Ih, já é. Até quantos pontos? 200? É, tá 200. Ah, a gente vai perder. É, que é aquilo, velho. Vagabundo fica preocupado em matar, em não capturar. Aí. O maneiro, por exemplo, de Overwatch é isso, cara. Que, tipo, tem objetivo e você... As pessoas ficam focadas no objetivo. Aham. Bom, então foi isso, galera. Foi mais um vídeo bosta aí de Black Ops 3. Eu espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram também, eu não posso fazer nada. Foi isso que aconteceu. Estou falando por aqui, Budinho. Quer falar alguma coisa pro pessoal? Bom, galera. Vou ter que ir despedida também, mas foi isso. Foi a minha primeira tentativa. Qualquer coisa, me perdoe, mas eu vou tentar melhorar. Mas se você chegou aqui nesse vídeo, no meu vídeo da Raquel também, não esquece de deixar aquele like, aquela moral, hein? Quelebração, beijuda. Valeu, Raquel. Obrigado, hein? Valeu. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau, 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 amigo.